Já fomos no supermercado, já arrumei as bolsas e agora nós estamos a caminho do Wimpo State Alexandre tá aqui ó, só comendo umas sementinhas de romã Porque ele tá com... E eles estão aqui comendo bala Malu tá fazendo o que? Bala E a mamãe tá comendo, eu estou comendo ó Moranguinho Moranguinho Tá todo mundo comendo Eu e o Alexandre comendo saudável e a criança Fazendo o que, criança? Comendo oito doze Olha que linda que ela tá, gente, com esse cabelo Agora eu encontro vocês lá no Wimpo State quando a gente chegar lá, tá bom? Então, vamos seguir pra Londres? Vamos seguir pra Paris Pra Paris, Malu? O que que você vai fazer em Paris? Ir na Torre Eiffel A Torre Eiffel? E além de ir na Torre Eiffel, o que que tem pra fazer em Paris? Kizania? 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 Kizania é em Londres Kizania é em Londres E na próxima sede E na próxima sede a gente vai pro Parque Aquático Então, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos E ativa o sininho das notificações que estão aqui embaixo Um beijo Já estamos chegando E eu já estou super curiosa E eu tô querendo mostrar pra vocês já a entradinha Já a gente chegando Pra vocês terem a mesma impressão junto com a gente Quanto tempo pra chegar? Dois minutos? Dois minutos pra chegar Tem uma placa ali, ó Ah, gente, tem um detalhe A gente fez um cartão Que nós vamos explicar aqui Que esse cartão chama National Trust E ele é de uma ONG aqui Que cuida desses locais Entendeu? Eles revitalizam, mantêm E abrem pra turismo Esse que a gente fez O National Trust Ele dá direito a você visitar gratuitamente Cerca de 500 locais no Reino Unido E a gente chegou Chegamos! Eu vou mostrar a entradinha pra vocês E aí Acabamos de estacionar e chegamos! Olha, a gente já deu uma boa caminhada Do estacionamento Pra cá e aqui Eles já pediram pra gente colocar a máscara Entramos Tiramos foto do mapa na entrada Pra gente poder Se a gente se perder, né? Pra gente poder olhar A gente tem pouquíssimo tempo pra chegar na fazenda Mas eu não vou parar Porque a fazenda Malu Malu A fazenda fecha as 3 horas E já são quantas horas, Alexandra? São 2h20 Se a gente não correr pra chegar na fazenda A gente vai perder Você tá gostando, Malu? Tô O que que você achou legal? Tudo isso A gente tá indo na fazenda Eu vou tirar foto de todos os bichinhos Então vamos lá 15 minutos Até chegar na fazenda Ou seja, a gente vai ter pouquíssimo tempo Pra aproveitar a fazenda Chegamos aqui nos estábulos Olha que lindo, gente Olha pra fazer pequenino Maravilhoso Maravilhosa Cheira de maçã E olha essa boneca que linda Ela anda e fala Você é uma humana? Sim, eu não sou uma boneca Só que eu pareço uma boneca Mas eu não sou Ah, tá Uma joaninha Oi? Uma joaninha lá Uma joaninha? Aham Finalmente quase chegando na fazenda Ainda bem Você não aguenta mais andar, né, Malu? Yeeey Tem uma fila gigante Pra home farm Chegamos, olha a fila Olha lá, Malu Que bonitinho Que bonitinho Você viu o que? O piu-piu Piu-piu de quem? Tem um menino e duas meninas Tem um menino e duas meninas? Tem um menino e duas meninas? Hum... Entendi Olha, Malu Olha, Malu Os porquinhos Gente, o cheiro tá terrível Que gracinha, Malu Olha os filhotinhos brincando Malu Malu Olha os filhotinhos Olha o tamanho da mamãe Olha a mamãe Ai, Malu Ai, Malu Ai, Malu Ai, Malu Olha o tamanho Olha o tamanho Tá coçando Tá coçando o olho, tadinho Awww Olha que engraçado Olha que engraçado Olha que engraçado Olha que engraçado Vamos E ai, Malu Você gostou de conhecer os porquinhos? Mas também fiquei assustada Hahahaha Por quê? Olha o barulho Eu fiquei com medo É, são porquinhos Sim, mas também é o tamanho Eles ficam lá na frente É o cantinho deles E aqui tem uma saída Que é o lugar onde eles fazem cocô Provavelmente onde eles comem A comidinha deles Olha lá Ai, ali, Malu Filhotinho ali também, Malu Olha ali, Malu Olha o leitãozinho Que bonitinho Uau Daisy e Clementine Daisy e Clementine Olha lá, Malu Que lindinho Tá comendo Uma cabra Olha que bonita, né? Não gosta, viu, Malu Ai, Malu É um bebezinho Olha lá Olha ali, Malu Olha, Malu Malu Olha ali, Malu Olha ali, Malu Ai, meu Deus É um bebê ovelhinha Malu 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 Oh, que bonitinha. Olha lá a Malu, ele olhou quanto fez barulho. Charlie! Sonny! Sabia que a mamãe, quando era criança, do seu tamanho, eu falava com a vovó e com o vovô que meu sonho era ter um pônei. São os residentes mais velhos da fazenda. Olha que gracinha, gente! Quero um... O que você vai ver agora? Agora é galinha. Uau! Olha a Malu, que lindo! Não encosta, meu filho. Nossa, olha o tamanho dele. Olha que lindão que ele é. Muito alto. Olha aqui, Malu, ele saiu. Olha que tamanho dele, Malu! Que coisa mais maravilhosa! Olha os boizinhos! Vacas irlandesas. Olha aqui, olha, mamando. Mas cadê o outro? Ah, o outro deve estar escondido aí em algum cantinho, Malu. Tá vendo? Vocês estão chegando numa ponte. Lá, ó. Vou levar vocês lá, ó. Olha. Tudo isso tem caminho que te leva pra lá. E a gente ainda não visitou nem metade. A gente só foi na fazenda. Nós vamos sentar aqui... Pra fazer um piquenique. Prontos para o piquenique. Eu tô morrendo de fome também. Nossa, eu quero comer um pãozinho. E você, Alexandre? Pãozinho também? Pãozinho também. Ó. Agora nós vamos comer o sanduíche da Malu. Não. É meu. Isso é um sanduíche da Malu, então é meu. Come logo esse morango. Tô tentando achar um docinho. Come. Não vai pescar docinho? Não muito docinho. Calma, gente. Não acabou. Semana que vem tem mais o Windpole State aqui. Exatamente do ponto onde paramos nesse piquenique maravilhoso. Ah, e não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar com os amigos. Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E estamos também em outras redes sociais que você encontra aí nas descrições. Um beijo e até semana que vem.